Kleber, levantou pra Moreno! Gol! Tração do centroavante gremista no centro do gol, Muriel, vem Moreno, perna direita! Gol! Marcelo Moreno já perdiu, tome bola lá pra ele. Fernando no domínio! Gol! Olha o Marcelo Moreno, vai livre pra marcação, bateu, perna caiota, feito! Antônio tocou pro lado, Marcelo Moreno se enroscou, o zagueiro salva! Gol! O Marcelo Moreno no centro do gol, Fábio partiu, bateu, perna direita, guardou! Gol! O Feijão, bateu no Gilberto Silva, Anderson viu na sequência! Gol! Marcelo Moreno na cobrança, perna direita na bola! Três contra quatro, bola tocada pro Miralhes, o cruzamento, Moreno! Gol! Marcelo Moreno limpou o zagueiro, pintou um golaço, mas Paulo Vitor defendeu, ele bateu! O passe na direita pro Elano, chegou na linha de fundo, cruzou o Marcelo Moreno! Gol! Olhou pra grande área, Marcelo Moreno dominou, limpou, Marcelo Moreno! Ganhou de primeira, de segunda assistência, Kleber pro gol, sobrou o Moreno! Pro Grêmio vem o lançamento, o Zé Roberto escorou pro meio da área, vem fechando o Marcelo Moreno! Quero atenção, Marcelo Moreno na cara do gol, por cobertura, golaço! A Copa Sul-Americana, né, pela primeira vez, vai disputar a fase internacional da Copa. Partiu! Brasco, gol nela, a bola voltou, o toque do Moreno! Faz o toque no meio, Elano, ótima bola, Marcelo Moreno, o cara caiu no gol! Gol! Moreno na posição legal, invadiu, vem o goleiro, ele bateu por cobertura! Azinho dominou, um lado, nada, encarou, o marcador ganhou, o pé ganhou, levantou, gol! Marquinhos, driblou, faz o cruzamento pro Moreno! Gol! E gol! Está aqui pelo lado direito, o Galeardo faz bom cruzamento para Marcelo Moreno, que se antecipa...